Somos só eu e você. Como é que é? Jake, espera! Ah, o que ele tá fazendo aí? Por que ele se congelou com o meu sanduíche? Não tá congelado, tá no modo super mega lento. Olha! Ai, que nojo! Ué, vamos pegar antes que chegue no chão. Só quando ele cair é que vai morder. Tá, falou. Parece macarrão frio. Oi, Jake. Oi, V. Há quanto tempo estamos aqui? Eu não sei. Voltar! Quanto tempo ficamos lá dentro? Cinco horas. Cinco horas? Ele já tá na metade do caminho. E aí provavelmente vai morder meu sanduíche. Tchau. 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 Obrigado.